Bicho, adivinha onde é que eu tô? Mariana Cautabiano Studios, bicho! Opa, pera aí, Mariana Cautabiano Criação! Pô, vou entrando, dá licença, gente! Olha aí a Rocket, opa! Fala, Maurício! O que é, Rilex? Tudo beleza, cara? E você? E aí, não posso te cumprimentar não, cara, que eu tô segurando essa câmera Super 8 aqui gigante! Aí, Rilex, que legal que você veio visitar a gente! Aí, guri, pequeno Gui, como é que tu tá, bicho? Todo branquinho, né? É, então quer dizer que hoje o Maurício vai te desenhar? É, mas eu acho que ele tá dando um close na sua cuca! Olha aí a tela toda branca! Olha aí, pô, que maneiro, cara! Eu e o estresse lá no Corcovado, bicho, no Cristo! Vamos lá? Vamos lá! Então tá bom! Então vamos começar pela sua cabeça! Entrou uma mensagem aqui no meio dessa câmera maluca, mas tudo bem! É só subir com o dedo! Ah, sobe com o dedo! Aí, maneiro, cara! Saiu! O público mesmo nem vai ver, né? Tá pronto, Rilex? Vai lá, bicho! Manda ver! Então vamos lá! Mostra a tua arte, cara! Se solta! Então a gente vai começar... Uma bola! Uma bola! Pra fazer a sua cabeça! Pô, que maneiro, cara! Uma bolinha! Vamos mostrar pra onde você tá olhando, colocando um eixo nessa bola, dividindo essa bola numa perspectiva mais... Tô ligado que você tá fazendo uma cisão, né? Isso! E já vamos marcar onde é que tá mais ou menos os seus olhos. Isso aí é 3D, bicho? É 2D? Isso é 2D! É 2D digital, né? É 2D! Aí eu manjo, cara! Tô ligado aí, ó! Vamos marcar agora as suas sobrancelhas. Minhas sobrancelhas... Vamos marcar os seus olhos... Cara, que doido! Elas ficam flutuando sobre a cabeça! Porque eu sinto elas aqui na minha cabeça direitinho. Elas ficam flutuando! Vamos marcar os seus óculos... Isso é muito metafísico, bicho! Com os ovais... Os ovais... Ovais! Que legal! Olha a mesinha do cara, cheia de action figure, bicho! Tem o match 5... Relax! Oi! Se concentra aqui, bicho! Desculpa aí, cara! Desculpa aí, foi mal! Relax! E o estresse? Por que ele não veio? O estresse tá trabalhando, ele tem esse costume, né? Não perde essa mania! A pessoa precisa muito de dinheiro, né? Uma coisa incrível, cara! Você pega essas coisas materiais, né? Que eu sempre falo, né, cara? Tem que relaxar, cara! Tem que transcender... Relax! Fazer uma viagem pro Nepal... Oi! Vamos focar na aula aqui? Pô, cara! Eu tô muito repressor, bicho! Vamos lá! É meio obsessivo também, viu? Aqui a gente vai puxar o seu focinho... Cara, que maluco! Eu tô sentindo isso! Ui! 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 Que doido! Pai com isso, cara! Vamos agora... Ui! Mostrar mais ou menos aonde vai passar a haste do óculos... A haste do óculos, bicho! Vou colocar um pouquinho mais pra cima aqui... Tu sabe que eu não tenho grau no meu óculos, né? Só chinfra! Ah, é? É! Só pra dar um ar de intelectual, moderno... O oftalmologista vai gostar muito de saber disso! A minha preocupação é as cores da armação! E a orelha, nós vamos fazer como se fosse uma mangueirinha saindo aqui, ó! Mangueirinha? É, uma mangueirinha! Não se ofenda! Pô, cara! Já me falaram que eu tenho orelha de coelho, bicho! Tu acha que rola? É... Não se... Roger Rabbit, assim? É o que te dá o charme, né? E o Bugs Bunny? Bugs Bunny! Quem será que é mais difícil desenhar? O Relax ou o Stress? Aí, boa pergunta aí! Boa pergunta! De qualquer maneira, quando a gente pega um desenho aqui, eu nunca fiz o Relax! Então eu começo a procurar as formas geométricas mais fáceis... Hã? Pra encontrar todos os elementos pra comprou a sua forma! Eu acredito que essa é a primeira vez que você desenhou o Relax! Essa é a primeira vez! Tá mandando muito bem, bicho! E aí, em casa, quando alguém começa a desenhar o personagem, fica mais fácil você... Compou o personagem com formas geométricas simples, básicas, pra entender como é que é a estrutura do personagem! Que é tudo na base da bolinha, né? Sim! São muitas bolinhas, muitas curvas... São formas geométricas básicas! Eu penso assim, bicho! Eu penso assim, bicho! Eu acho que o desenho é feito de vários traços simples! O desenho é traço... Que se conectam e formam algo mais complexo, é ou não é? E espaço! E espaço! É isso aí! Né? Entendi nada, mas tudo bem! Então, mas legal, cara, manda ver! Pô, bonito pra caramba, espaço, né? A gente agora vai fazer a parte... Tô viajando nessa parada do espaço, cara! Eu percebi! Caramba! Viste uma zona neutra? Uma lacuna entre o espaço do papel em branco e o espaço do papel traçado, é isso? Eu não entendi muito bem o que você falou, mas deve ser! Na verdade, é assim... Essa tua tela é uma tela em branco, tá ligado? É um universo que ainda não foi desbravado! Aí você começa a desenhar e começa a criar um universo dentro desse espaço em branco! Aí não é mais uma folha em branco, é um mundo, bicho! Você tá filosofando bem hoje, hein? É! Você tá bem poético hoje! Ele sempre filosofa! Aí, Gui! Tu curte desenho? Eu curto! Aliás, sabe que filme que eu assisti ontem? Não! Esse Brasil é um Brasil muito animado! Ah, que maneiro! Então pode assistir, cara! Esse é filme pra maior, né não? Só tem gente grande no filme! É, fala aí de turismo! Tu não pode viajar sozinho? Tu pode viajar sozinho? Não, viajar sozinho ainda não! Pô, tu tem que fazer uma viagem comigo, bicho! Tô achando que essa orelhinha ali ficou meio pequena, vocês não tão achando? Ficou pequena, não é verdade! Ah, mas é computador! Tu seleciona aquela orelha e amplifica, não é assim? Pode ser também! Pô, vai nessa! Vai nessa! Ó, eu vou tirar uma força, hein! Vamos desenhar de novo! Ele é mais orelhudo! Olha como é mais compridir! Vamos desenhar de novo! Boa, Gui! Não, bicho! Não é boa! Seleciona a minha orelha e dá um scale! Relax, eu acho que você tá falando tanto que você tá deixando o cara meio torto! Cara, bicho! Não, é normal! Eu fico entusiasmado, cara! Eu fico muito emocionado quando eu vejo alguém produzindo arte! Então, relax! Vamos ver! Oi! Tem isso aqui? Aí, garoto! Aí, tá vendo? Tá bom! Simplification! Simplification! É isso aí, meu! Sintetiza, baby! Bom, e agora a gente vai fazer... Hã? Deixar os traços um pouco mais forte! Por que que tu cutuca tanto, bicho? O que que é isso aqui? É... São camadas? São camadas! Cada pedacinho meu tá numa camada! Exatamente! Aí tu não gostou de eletar a camada? Não! Não é? Não! A gente vai fazer direto aqui! Então, agora a gente vai... Deixar o desenho mais definido! O homem de um traço só, bicho! Ele desenha de primeira! Deixar o desenho mais definido pra você... Pô, agora pirei, cara! Tô de ponta cabeça! Tô vendo o mundo de uma maneira totalmente... É totalmente diferente agora, bicho! E o sangue tá subindo a cabeça! É... Olha que maneira, bicho! Que barato, né? Poucos momentos aí atrás, alguns minutos aí atrás... Era uma página em branco! E agora? Agora tem o relax! Aí é uma página zen! Cara, minha mão tá tremendo! Tô dando muita bandeira! Eu tô cansado, cara! Deixa eu botucar aqui! Eu acho que você devia ficar mais relax! Entendeu? É! Fica relaxado! Entendeu? A pessoa não para de mandar calar a boca, bicho! Mas tudo bem! É que você tem que fazer cada minuto desse encontro valer, bicho! Você tá muito tenso! Você tem que ficar mais relax! Deixa eu perguntar uma coisa! Quando é que tu começou a desenhar? Ah, desde criança! Pô, que maneiro! Mas foi assim que começou a desenhar ou teve algum estalo? Alguma musa inspiradora? Não! Foi desde... Tu foi ver o desenho da Disney, pirou? Foi ver alguma coisa? Foi exatamente isso! É, qual foi o filme que deixou doidão? Você falou, ah, tem que desenhar! Tem que desenhar! Pinóquio! 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 Pô, muito lindo esse filme, cara! Eu tenho que ter Pinóquio e falei, é isso que eu quero fazer da minha vida! Você sabe de uma coisa? Tá reparando? As coisas de animações modernas, né? O Pinóquio, ele é um personagem... Foi o primeiro personagem cut-out da animação, não foi? Sério? Ele era tudo quebradinho em pedaços, assim, entendeu? Tudo articuladinho! Não é o princípio do cut-out? É, mais ou menos isso! O cut-out é uma simplificação da animação pra gente... É cortar fora, né? Vai recortar! Como é que é a tradução correta? É pra você reaproveitar as peças do personagem pra poder animar de uma maneira mais simples, pra você não precisar ficar desenhando o tempo inteiro! É, tu tem a cabeça numa camada, o braço na outra camada, o corpinho na outra camada, e aí você vai mexendo que você é uma marionete digital, não é? Exatamente! Pô, que maneiro, cara! E aí você economiza tempo... Somos todos Pinóquios hoje em dia! Dinheiro! E aí usa isso pra fazer série, né? E aí a gente, como tá fazendo a série da Zuzu, da Zuzu Balenta... Vai rolar que estopa também, não vai? Vai, vai! Por quê? Sim! Ah, eu nem expliquei pro pessoal que tá aqui nos assistindo! Explica aí! Você vai fazer uma participação na quinta temporada! Que maneiro, cara! Eu nem tava sabendo disso, mas que maneiro! Pois é! O meu empresário não me passou essa bola! Tá marcado, já tá tudo acertado com ele! Que demais! Eu vou fazer dupla com você! É... Tipo um crossover! Exatamente! Você vai participar de um episódio que eu vou falar sobre a teoria dos super-heróis! Que maneiro! O super-herói tem tudo a ver com crossover, bicho! O pessoal se encontra muito! Tu sabe o que é crossover, né? Claro que eu sei! Ô, Gui! É quando personagens de universos diferentes se encontram numa mesma história, numa mesma obra, né? De ficção, seja série, seja quadrinho, seja game! E aí, aqui a gente tem agora você pronto! Só falta o pescoce aí! Vamos fazer! Bicho! A minha cabeça tá voando, cara! Eu tô pirando por aí! Que maravilha! Eu gostei da cabeça flutuante! Se quiser pode deixar, cara! Mas tá livre, né? Tá... Indo pra outras paradas! É muito doido isso aí, cara! Tu desenha assim, tu cóssego no pescoço, tu acredita? É muito louco, cara! É uma conexão, né? Conexão! Metafísica, né? Uma coisa... Com a arte! Jungiana, eu diria! Esse cara viaja! Pô! A viaja, literalmente! Fisicamente, espiritualmente! E aí, a gente agora tá finalizando você! Terminando os detalhezinhos que tão faltando aqui! Que maneiro! Eu vou aproveitar pra contar mais uma novidade da quinta temporada! Manda vir aqui! Tem um outro cara que você também conhece! Que vai ser o próximo que o Maurício vai desenhar! E vai participar! Ele é o... Gordinho Definitivo! É! Definitivamente! Sou eu! Ah, gordinho! Aí, maneiro! O cara sai dos lugares mais improváveis, né? Ele sai do banheiro feminino! Coisa incrível! Que coisa de doido! Galera, a gente termina aqui! Olha que maneiro! Bom, pessoal! Aqui estou eu, desenhadão! Sacudidinho! Gostosão! Pra vocês! É isso aí! Relax! Um beijo em todo mundo! Valeu! Tchau! 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 Trevou todo voo agora! Tchau! 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 Tchau!